A produção de petróleo da Petrobras no Brasil superou a meta prevista para 2015. Em média, a produção alcançou mais de 2,1 milhões de barris por dia, uma alta de 4,6% em relação ao ano anterior. Do total de petróleo produzido no ano passado, cerca de 36% veio da camada pré-sal, o melhor resultado da história da companhia. A produção no pré-sal, de 767 mil barris por dia, foi 56% maior do que em 2014, o que representa mais de um terço da produção.